Tão quebrando a parede Tão... Ah, liso, demorou. 41 A embaixo, embaixo, aí, a sua esquerda. Tão... a sua esquerda noventa e seis noventa e seis no momento a planta peguei um aqui pessoal não não, esse fênix não dá diabo é, fênix é diamante nem o escarro joga assim vai vir aí agora Liso, para vai desgraça vai filha da puta vai desgraça